Os manos, tranquilos? Cara, eu sou o Guilherme e hoje eu tô trazendo mais um setupzão brabo dos brabo aqui pra vocês, tá bom? Hoje eu tô trazendo um setupzão da Saveiro Quadrada, tá bom? V10. Mano, esse setup ele tá bom, tá bom? Tá, buguei. Desculpa aí, mas ele tá muito bom, né? Não tô fazendo um dos melhores tempos, mas ele tá bom, tá? Então, vamos lá pra aquele setupzão, né? De sempre. E é isso. Meus manos, manos, primeiramente, perdão aí que o áudio ele tá bugando pra mim, né? E o gravador também. Que primeiramente você pode usar qualquer tamanho de roda e qualquer roda, tá bom? Eu tô usando o 16 atrás e o 16 na frente. O paraquedas e a máscara negra não é obrigatório, apenas o Illibar, tá? Ela tá bem leve, muito leve. Uma coisa até que boa e ruim, né? Config de marcha, tá bom? Tem que ser essa config de marcha. E tinha um inscrito do canal aí que ele tinha falado no vídeo passado se a marcha da Suprema não tava muito alongada. Cara, não tá muito alongada porque eu tinha deixado aqui, né? E não tinha ficado bom, mano. Tava fazendo 8.6, cara. Né? O bom é que tu tem que fazer reação muito boa, tá? Daí tu vai fazer um tempo legal. Aqui, ó. Sem enrolação. Pneu de arrancada atrás mais 10. Pneu original na frente mais 1, tá bom? Pode ser 0 também. Motor道 R8 V10 FT Não é obrigatório, é da sua preferência Câmbio de Opala Um Turbo Estágio 2 Chassi de Brasília, tá bom? Porque é mais barato que Fusca E os 10 pistões Não precisa de suspensão, tá? Ó, a suspensão tá aqui E, manos, eu tô com uma ideia de fazer um Maverick, mano Um Maverick V10 Claro Eu vou tá pegando o setup do canal do Edu, né, mano? Moleque conseguiu ser inscrito aí E... Agora ele quer uns 150, né, filho? Só vem agora Então, mano Já vai no canal dele Eu vou tá trazendo o setup dele aqui, tá? Então vamos tá passando aqui as trocas de marcha Ela não tá com muita cavalaria Deixa eu aproximar Ah, não, não vou me aproximar Vamos deixar assim Porque talvez seja melhor pra vocês Ó Saiu uma reação mais ou menos Primeira, um pouquinho depois do 210 E a segunda vai-se embora Fez 8.5 Galera, ela faz 8.3, tá bom? Apenas com a reação Melhorando cada dia a reação Pronto, filho Ó Tá tentando passar mais uma vez aqui, ó Quando ela sai empinando E vai até os 210 empinando É que a reação foi boa, tá bom? Aí, ó Falei Esse tá sendo um truquezinho aqui Que eu consegui descobrir Dessa veiro quadrada Que, mano Quando ela faz Quer dizer Quando faz reação boa Ela sai empinando até Os 210 Tá bom? Ela sai empinando até os 210 Então, mano Esse aqui foi o setup Então Eu vou tá deixando Pra vocês aqui A cavalaria Né? Vamos tá Vendo a cavalaria aqui por último Ó Não vai dar muita cavalaria, tá? E, mano Desculpa aí O barulho de fundo Tá bom? Porque Tá uma confusão Esse dia Né? Vamos ver a cavalaria Ó 2026 cavalos Tá muito ótimo Tá Muito bom, cara E uma coisa Que torna Esse assaveiro Até que Com o tempo bom Com apenas 2000 cavalos Com o motor V10 Esse peso aqui Dela, mano Cara 1550 quilos Tá muito leve Pra uma assaveiro Que tá com o motor V10, mano Tá muito leve E, cara Hoje, talvez Né? Mais de tardezinha Eu vou tá trazendo um vídeo No outro canal De como funcionam As marchas No estilo BR Tá bom? De um carro biturbo Ou turbo E de um carro Supercharger Tá bom? No caso Eu já juntei uma graninha aqui, né? Falta Essas missões aqui Ainda De 400 metros Pra mim fazer Né? Então Manos É isso Tá? Eu espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Tamo junto Já se inscreve no canal Que tamo quase Com 170 inscritos Mano E, cara Rumo 200 E Falou Tchau 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 Tchau